Eu não acredito que quando eu tava fazendo festas e badalando e viajando o mundo, eu não tava no meu propósito. Sabe por quê? Porque hoje eu sou quem eu sou por aquilo. E a gente pode ter duas almas gêmeas? Três almas? Oi, gente! Nessa quarta-feira, às 20h, sai a entrevista que eu fiz com a Lu Ferreira, do Natural Vibe. Tá sensacional! A gente falou de energia, de chacra, de alma gêmea. Então, lembre-se de se inscrever no meu canal, ativa o sininho e aproveitem a entrevista. Tchau!